Fala galera, eu sou o Fepa do BGD Stars e hoje o BGD Stars Confere vai ser na Academia Rocian Grace. Vamos ter uma luta de faixa roxa meio pesado. Queria chamar o atleta da casa, Leonardo Ribeiro. Fala galera do BGD Stars, chamo o Soldado, tenho 26 anos, 6 anos de Jiu-Jitsu. Tenho alguns cantonatos, na branca e na azul. Fui vice-campeão paulista num fechado e peguei medalha no circuito ABC para dar o meu melhor. Os dois anos da pandemia meio parado, estou voltando aí e espero dar o gás aí e sair vitorioso. 96,2 kg. Para enfrentá-lo, represento na Academia Gigor Jiu-Jitsu, Igor Ferreira. Fala galera, sou Igor Ferreira da Gigor Jiu-Jitsu. Eu vim do Maranhão para treinar aqui em São Paulo, sou o cria da Gigor do Maranhão. Só tenho a agradecer a todo mundo, ao mestre Roberto, ao mestre Gigor, ao Fepa que me deram essa oportunidade aqui de estar tentando hoje esse evento. Fui campeão do South America JP até 85 adulto e fui terceiro colocado no brasileiro adulto meio pesado, faixa azul. Agora eu pretendo fazer uma boa luta hoje, pretendo impor meu jogo, lutar para frente, buscar a finalização, é um jogo que eu gosto, impor as minhas posições e fazer uma boa luta para o público assistir e gostar. 87,4 kg. O confere de hoje vai ser na categoria Faixa Roxa Peso Meio Pesado, representando na Academia Rocinha Gracie, Leonardo Ribeiro. Para enfrentá-lo, representando na Academia Gigor Jiu-Jitsu, Igor Ferreira. Conforme as regras do confere, o atleta que estourou o peso, ele tem a desvantagem em caso de empate. Então a vantagem começa com o Igor Ferreira, que bateu o peso, ok? No caso do empate. Sete minutos, combate. Sente minutos, combate. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar! Vai passar! Vantagem! Parou como está? Ajoelha de volta. Quando eu falei parou, vamos voltar assim, ok? Bora, no meio. Guarda aberta. Ajoelhado. Combate. Estou indo estão juntos. Tudo bem aí? Bateu. E o vencedor, por finalização Igor Ferreira, da Giv Jiu Jitsu. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo de estar se confere. Se você gostou, inscreva-se lá, ative o sininho, comente ali no vídeo. Se você quiser ser um desafiante, manda ali para o arrobafepalopes, faz o desafio para o atleta vencedor. Comente bastante, ajude o nosso canal a crescer. Conto com você, se você.